Bora lá galera, fazer uma corridinha Errei a segunda volta do Qualy, acabou dando um off-track aí Na contabilidade, bem errado por sinal, porque eu virei a volta E contou como off-track Ele, na verdade, ele computou a volta anterior Bem esquisito isso, ele computou como se eu tivesse saído Então tomar cuidado aí na corrida principal Vamos lá, vamos setar a bota, ver se a gente consegue encaixar aí a corrida Vou largar em 15º, bem atrás Mas eu acho que eu tenho um pace ali pra andar no top 5 Acredito que sim Sem galera, largar ele lá de trás, tomar cuidado aí e só bora Mudei a minha forma de largar Então talvez eu sofra aí um pouquinho Quanto à largada Espero que não, tá? Espero que tenha dado certo Talvez tenha que ajustar ainda alguma coisa Só bora, vou correr o mais caladinho possível, concentrado Tentar buscar o máximo de posições aí Na corrida Um, 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 um Um, 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 um O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?